Conheço bem o seu olhar A luta que já enfrentou Mas nunca se deixou vencer Nem sua fé abandonou Suportou como um guerreiro E a vitória conquistou Eu nunca desisti de você Eu nunca te abandonei Estava do lado olhando Eu sempre te consolei Eu nunca vou te deixar E mesmo você errando Conheço o seu coração Eu sigo te perdoando Conheço bem o seu olhar E sei o que você passou A dor que já te fez chorar As lágrimas que derramou O sono que você perdeu A luta que já enfrentou Mas nunca se deixou vencer Nem sua fé abandonou Suportou como um guerreiro E a vitória conquistou Eu nunca desisti de você Eu nunca te abandonei Estava do lado olhando Estava do lado olhando Eu sempre te consolei Eu nunca vou te deixar E mesmo você errando Conheço o seu coração Eu sigo te perdoando Eu nunca desisti de você Eu nunca te abandonei Estava do lado olhando, eu sempre te consolei Eu nunca vou te deixar, e mesmo você errando Conheço seu coração, eu sigo te perdoando Eu nunca vou te deixar, e mesmo você errando